Grey's Anatomy é uma das séries de maior sucesso da televisão. O programa, que atualmente está disponível na Netflix, acaba de completar 15 anos do seu primeiro episódio. E nesse meio tempo, foram diversas histórias marcantes e bastidores repletos de polêmicas, problemas e discussões. A história por trás desse sucesso, você vai conhecer agora. Antes de começar, não esquece de curtir o vídeo, deixar o seu comentário e assinar o canal. Em meados dos anos 90, a Shonda Rhimes era apenas uma roteirista desempregada tentando ganhar a vida em Hollywood. Entre um roteiro e outro, ela sobrevivia como administradora de um pequeno escritório. E mais tarde, passou a trabalhar em um centro que ajudava deficientes mentais e moradores de rua a entrar no mercado de trabalho. Apesar de ser recompensador, o local era em frente a uma casa de crack. E Rhimes estava desesperada para encontrar um trabalho que a permitisse fazer o que ama, contar histórias. Aos poucos, ela conseguiu emplacar alguns trabalhos, chegou a se arriscar na direção de um curta, até que finalmente emplacou seu primeiro roteiro de destaque. Introducing Dorothy Dandridge, o filme da HBO estrelado pela Halle Berry, que contava a história da primeira mulher negra indicada ao Oscar. Esse longa abriu várias portas para ela, mas não eram necessariamente as melhores. Primeiro, ela escreveu Crossroads, o filme estrelado por Britney Spears, que foi massacrado pela crítica. E depois, foi escalada para a continuação de Diário de uma Princesa, que foi um fracasso na bilheteria. Seu começo em Los Angeles não era dos melhores, mas ela estava disposta a mudar tudo isso focando em uma outra mídia, a televisão. A Shonda queria ter um controle maior do que ela escrevia. No cinema, o texto é seu, mas a palavra final era do diretor. Na televisão, porém, ela poderia ser a showrunner do seu programa. Ou seja, seria ela que aprovaria os roteiros, o elenco, os episódios e teria a palavra final de tudo. Então, ela começou a trabalhar em uma série com uma protagonista feminina forte que vivia os dramas de seu trabalho em sua vida pessoal. E essa série era... Bom, na verdade, ela não tem nome porque ela foi rejeitada. Ela tinha de tudo para abaixar a cabeça e voltar a escrever filmes. Mas ela decidiu perguntar que tipo de série eles estavam procurando e a resposta foi única, uma série de médicos. Eu realmente pensava que era bom ter uma série que era sobre os surgeons. Eu sou um tipo de surgical junkie. Eu pensava que era um pouco mais sexy. Eu assisti os Surgeries no Learning Channel e chamo meu irmão e falo sobre isso. E pensava que era algo muito interessante sobre a ideia de ver com pessoas que realmente não sabia o que eles estavam fazendo. Então, em um dia, você matou alguém. E em um dia, você realmente salvou a vida. Com algumas adaptações, ela teria a essência da série que tanto sonhava. Um programa focado em mulheres que eram muito boas em seus trabalhos, se dedicavam muito, se divertiam e amavam o que estavam fazendo. Com isso, ela criou algo singular. Além de dar espaço para as mulheres, ela criou um programa onde todos os espectadores pudessem se identificar com o personagem. E ela sonhava com um elenco diverso. Por isso, os roteiristas não tinham nenhuma descrição de como era o personagem, para que fosse escalado o melhor ator possível para cada papel. E então, ela começou a formar um grupo de jovens e promissores atores. A primeira tarefa era encontrar uma mulher para viver a Mary Githgray, a protagonista do seriado. Como tudo estava em aberto, a produção pediu um guia para a Shonda. E ela queria uma mulher que tivesse a mesma energia que uma das protagonistas do filme A Vida Que Segue. Está tudo bem? Tudo que você sentiu, eu senti também. Os produtores de elenco chegaram a fazer alguns testes até que alguém falou, por que não tentamos fazer um teste com a mulher desse filme mesmo? E essa mulher era a Ellen Pompeo, que não demorou para conseguir o papel. E agora, era preciso escalar o restante do elenco. O castelo foi um sonho, porque o que foi lindo foi que eu escrevi os personagens e deixei eles fazer o que eu pensava que eles fariam. E então, ter esses atores virem e ler foi incrível. E o que foi lindo, para mim, foi a ideia de que toda pessoa que você vê casta aqui, 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 é exatamente como eles deveriam ser. No fim das contas, o processo de escolha dos atores foi exatamente como a Chanda havia prometido. O elenco final da primeira temporada fechou com Patrick Dempsey, como o Dr. Derek Shepard, Chandra Wilson, como a Dra. Miranda Bailey, T.R. Knight, como o Dr. George O'Malley, James Pickens Jr., como o Dr. Richard Weber, Katherine Heigl, como a Dra. Izzy Stevens, Sandra Oh, como a Dra. Cristina Yang, Justin Chambers, como o Dr. Alex Karev, Isaiah Washington, como o Dr. Preston Burke e, claro, Ellen Pompeo, como a Dra. Meredith Gray. A primeira temporada de Grey's Anatomy estava ganhando forma. O programa tinha muito potencial para explodir na TV. Mas algumas pessoas temiam que a série fracassasse justamente por conta da sua maior virtude, mostrar pessoas reais. A Chanda relembra que ouviu dos executivos que talvez os Estados Unidos não estariam preparados para ver uma mulher transar com um homem um dia antes do seu primeiro dia de trabalho como cirurgiã. Mas ela acreditava que a ABC não teria coragem de demitir a criadora do seu próprio programa. E ela decidiu apostar na sua ideia porque ela acreditava que era isso que o público queria e precisava assistir. E, bem, sua atitude causou um desconforto. Em uma entrevista ao The Hollywood Reporter, a roteirista e futura showrunner Krista Vernoff lembrou que, depois da gravação de 10 dos 12 primeiros episódios, ela viajou para fazer um piloto e a sua assistente ficou nas locações de Grey's Anatomy. De repente, ela recebeu uma ligação onde explicaram que as suas coisas estavam sendo empacotadas e elas estavam de mudança. Ou seja, não acreditavam que o seriado ganharia uma segunda temporada. Mesmo assim, a série estava programada para estrear em março de 2005 nos Estados Unidos, como uma substituta para a Boston League, o que estava em sua pausa no meio da temporada. As expectativas não eram muito altas, mas bastou um episódio entrar no ar que tudo mudou completamente. A ideia era que o programa durasse apenas quatro semanas e, se tivesse uma audiência boa, iria para um outro horário da semana. Contudo, o sucesso foi instantâneo. Sete milhões de pessoas viram o início da jornada de Meredith Grey. A maioria das críticas foram positivas e o programa foi líder de audiência durante o seu horário de exibição. Não demorou muito para que os executivos percebessem que tinham sucesso nas mãos e Boston Legal, o antigo dono do horário, foi jogado para escanteio para que Grey's Anatomy ganhasse o seu lugar. Apesar de ter 12 episódios gravados, apenas nove foram ao ar e o restante se juntou ao segundo ano do seriado que contou com 27 episódios e eles estrearam em setembro do mesmo ano. Os episódios chegaram a bater a marca de 37 milhões de espectadores e tudo parecia perfeito na série. Novos personagens apareciam, as histórias deixavam o público na ponta do sofá e a série parecia perfeita, até que os programas de bastidores começaram a explodir para o público. Em 2006, diversos canais de notícias revelaram que o ator Isaiah Washington havia sido homofóbico durante as filmagens. Durante uma briga com Patrick Dempsey, ele teria falado que não era uma bicha como o T.R. Knight. Além de ofender um companheiro de trabalho, ele fez com que a imprensa começasse a questionar a sexualidade de Knight, que na época não havia revelado sua homossexualidade. Once it came out that there was only one unmarried male member of Grey's Anatomy at that time, you know, it's kind of obvious, you know, you know, where the arrow was pointing. And so, the choice was to deny, to ignore, or to come out. There's so many things that are out of our control, and the only thing you can control is yourself. And so, that's what he did. He spoke to the issue, he owned for himself what it meant, he came out, you know, he sort of took control of that narrative, which was a beautiful thing to see. O Washington escreveu uma carta de desculpas pública, e a produção tentou colocar panos quentes na situação. Mas, tudo piorou quando a série conquistou o prêmio de melhor drama do Globo de Ouro 2007, e nos bastidores, Washington mais uma vez trouxe o assunto à tona e deixou claramente o elenco todo desconcertado. Mais uma vez, Washington divulgou uma carta de desculpas, demitiu seu assessor, mas o estrago já estava feito. Agora, o público viu ele usando um palavrão, viu o elenco se sentindo mal e a produção precisava tomar uma atitude. Ele acabou sendo demitido da série e o doutor Preston Burke marcou a primeira saída à controvérsia do seriado. Ele está saindo. Os dramas começaram a crescer junto com o sucesso e Katherine Heigl virou o sinônimo dos dois. A produção tentava organizar sua agenda de gravação para conciliar com a carreira de atriz no cinema, e isso já causou um desconforto no set. Mesmo assim, ela era muito querida pelo público e pela crítica, o que fez com que ela conquistasse o Emmy de 2007 de melhor atriz coadjuvante. Ela estava definitivamente consolidada como um dos grandes nomes do programa, tanto que em 2008 ela foi mais uma vez indicada para a categoria do Emmy. Mas, em um movimento que surpreendeu todo mundo, ela pediu para que o seu nome fosse retirado pelos organizadores, porque ela acreditava que a sua personagem não teve o destaque que merecia. Para piorar, ela ainda divulgou uma nota oficial onde dizia que não havia recebido material bom o suficiente para ser indicada, irritando a produção, o elenco e, especialmente, Shonda Rhimes. A situação começou a piorar quando o T.R. Knight, melhor amigo de Heigel na vida real, começou a ganhar cada vez menos espaço após a entrada de novos personagens. No quinto ano, por exemplo, ele apareceu tão pouco que ele decidiu ter uma conversa com a Shonda e, ao invés da situação melhorar, ela apenas piorou. O ator viu que a sua situação não melhoraria e ele encontrou uma maneira de ser liberado do seu contrato e o seu personagem morreu. 007. Se a situação com Heigel estava ruim, agora ela definitivamente ia por água abaixo. Sem o seu melhor amigo no set e sonhando com os milhões do cinema, ela começou a forçar a sua saída da série. Mesmo com o personagem ganhando mais destaque, ela começou a dar entrevistas onde publicamente criticava as gravações e as histórias do programa. Ela chegou a gravar seis episódios da sexta temporada, mas pediu uma licença para cuidar para cuidar da filha que tinha acabado de adotar. A ideia era que fossem apenas alguns dias, mas a licença se estendeu a tal ponto que começou a atrapalhar as gravações e, eventualmente, ela chegou em um acordo para ser liberada do seu contrato que iria até a oitava temporada. A Shonda nunca escondeu que ela gosta de ter o controle do seriado e ela não gosta de atores que possam lhe causar dores de cabelo. Após entender isso da maneira mais dura nos primeiros anos à frente ao programa, com o tempo, ela aprendeu a cortar personagens que estavam ou poderiam virar um problema. E, a partir disso, ninguém estava salvo. Nem mesmo um dos protagonistas. Ellen Pompeo sempre foi o foco da série e o único que sempre teve um espaço de destaque na trama, além dela, era o Patrick Dempsey. Mas, durante a 11ª temporada, rumores começaram a ocorrer que Dempsey começou a ter crises de estrelinhas no set. E, primeiro, acabou suspenso, com seu personagem ficando por um longo período em Washington como desculpa para os seus problemas de bastidores. Não demorou para começar nas especulações que ele já teria sido demitido e a sua saída era uma questão de tempo. E não deu outra. Apesar de ter contrato até a 12ª temporada, ele foi demitido e seu personagem morreu. Apesar da relação amorosa na tela, nos bastidores, Ellen Pompeo sempre teve atritos com o Patrick Dempsey. Apesar dela ser a protagonista do seriado, inicialmente, ela ganhava menos que o ator. Em diversos momentos, inclusive, ela tentou convencê-lo de que os dois deveriam negociar contratos juntos e ele sempre negou. A saída do ator deixou a produção apreensiva. Mas não só a audiência cresceu, como fez com que a Ellen Pompeo pudesse negociar um contrato melhor, virando a protagonista mais bem paga de uma série de drama. Os problemas se acalmaram nos bastidores, mas uma saída inesperada aconteceu. Shonda Rhimes, a criadora do programa e a cabeça por trás de tudo, aceitou uma proposta da Netflix e virou a showrunner mais bem paga do mundo, ao receber 150 milhões de dólares para desenvolver novos programas para plataformas de streaming. Com isso, a série continuou com a roteirista Krysta Vernoff e, com ela, novas polêmicas vieram. Justin Chambers era um dos poucos membros originais e contava com um dos arcos mais interessantes do seriado. O seu personagem, o Alex Karevi, começou como um vilão entre os internos, mas foi sendo desvendado muito lentamente, passando de alguém que todos odiavam a uma pessoa que demonstrava ter sentimentos retraídos por conta de uma vida opressora. Ele passou a se importar com os pacientes, ele se apaixonou, ele entrou em um relacionamento estável com a Jo e ele encontrou a redenção. Porém, a sua saída foi um tanto quanto controversa. No passado, Karevi teve um relacionamento com a Izzy, a personagem de Catherine Heigel que havia saído na sexta temporada. A trama, então, ignorou toda a transformação do personagem e fez com que ele voltasse com a Izzy o pior. A cena nem foi mostrada. O Justin Chambers não gravou a sua despedida que contou com cenas de flashback e foi lida em uma carta com narração de outro ator. Os verdadeiros motivos dessa saída ainda não foram confirmados. Oficialmente, o Justin foi atrás de outros projetos e novos desafios. Mas boatos dão conta que ele estava frustrado por não receber créditos de produtor e com os créditos viria também mais dinheiro. Fato é que a sua despedida decepcionou os fãs, mas também confirmou que mesmo com a mudança de showrunner, ninguém está a salvo em Grey's Anatomy. Tudo está diferente. Todo mundo está deixando e todo mundo está morrendo. Entre saídas polêmicas e saídas amigáveis, o programa continua um sucesso. Já são 15 anos no ar com direitos aderivados como Station 19, momentos icônicos na cultura pop e uma legião de fãs fiéis que torcem para que a série tenha ainda muitos anos de vida. E aí, curtiu o vídeo? Que bastidores de filme ou de série você gostaria de saber mais? Não esquece de curtir o vídeo, deixar o seu comentário e assinar o canal. Um beijo, tchau!